Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre carros híbridos de baixo custo. Muita gente agora com a entrada de carros elétricos aqui no Brasil se vê interessado em ter um carro elétrico, mas a realidade é que ainda é muito caro. Surge a preocupação com a questão da bateria do carro elétrico, não é novidade para ninguém que ela é muito cara. A carga do carro elétrico é um pouquinho demorada, para você ter aquele carregador de carga rápida instalado na residência, demanda de uma instalação elétrica toda reforçada, e é muito caro. As pessoas estão vendo que é complexo ter um carro elétrico puramente elétrico no Brasil. Tem a questão também do custo alto, não é para todo mundo. Hoje muita gente está com grana para pegar um carrinho zero quilômetro, top de linha, um popularzinho, top de linha qualquer, já está batendo seus R$ 120 mil, e com essa faixa de valor já dá para comprar um carrinho híbrido. Carrinho usadinho, híbrido, dá para você pegar com menos, bem menos que esse valor. A tecnologia híbrida não é lançamento, já está aí no mercado há bastante tempo, então tem alguns carros até batendo quase 10 anos de uso híbrido, e muita gente pode ficar tentada em comprar um carro híbrido, mas tem aquela dúvida, pô, será que compensa? Vai dar muita dor de cabeça? Vale a pena ou não vale a pena? Para ajudar a responder essa questão, resolvi fazer esse vídeo, mas antes da gente começar a falar de carro, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio e fundador da Royal Motorsport, uma pequena oficina mecânica de bairro em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Estou acostumado a trabalhar aqui com Audi, Mercedes, BMW, toda linha de importados. Trabalhamos também com nacionais aqui sem problemas. E caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho melhor a nossa oficina, acessa lá o nosso Instagram, arroba Oficina Royal, que você vai ficar por dentro do que acontece aqui na oficina. E caso você tenha interesse, a gente já tem um canal de comunicação direta. Manda um direct lá no Instagram, assim que possível eu respondo vocês, tá bom? Então pessoal, a gente vai falar de carros híbridos de uma maneira geral. Nessa faixa de valor aí, até 120 mil reais, vai ter vários modelos. Tem Toyota Prius mais antiguinho, já tem um modelo mais novo do Prius também, nessa faixa de valor aí, abaixo dessa faixa de valor. Tem Ford Fusion, tem alguns Kias, alguns carrinhos que saíram faz pouco tempo também, já híbridos. E aí começa a surgir aquela dúvida, pô, será que compensa eu pegar um usadinho? Vai dar muita dor de cabeça? Pô, qual é a grande vantagem e desvantagem do sistema híbrido? Então vamos por partes. Qual a grande vantagem do carro híbrido em relação ao carro puramente elétrico? Em relação ao puramente elétrico é o seguinte, você não vai ter uma bateria tão grande assim. Por mais que você tenha uma autonomia reduzida, você tem um motor a combustão interna ali, você não precisa se preocupar em ficar dando cargas constantemente. Então a questão de um abastecimento rápido, você tem a vantagem do carro a combustão interna. De um abastecimento rápido, você não fica refém ali de uma carga demorada de um carro elétrico. Tem a questão também da bateria ser menor, quando ela der defeito, tiver que fazer manutenção. Ainda é bem mais em conta, apesar de ser mais cara que uma bateria normal, claro, ela ainda é muito mais em conta do que a bateria de um carro puramente elétrico. E qual a grande desvantagem em relação ao carro elétrico? Você ainda vai ter que gastar gasolina com ele, né? E não só isso, vai ter a manutenção toda do carro a combustão interna. Motor a combustão a gente sabe, de tempos em tempos você tem que ir lá, trocar o lubrificante, verificar o arrefecimento, vela. Um motor comum, você tem que dar manutenção nele. Então você fica com algo intermediário ali, mas na minha opinião consegue ser o pior dos dois mundos. A realidade é que a economia do carro híbrido se dá basicamente no ciclo urbano. Você vai passar aí de algo em torno de 10, 12 km por litro para algo em torno de 20, 25. Você consegue dobrar a autonomia dentro da cidade porque o motor elétrico funciona basicamente quando você está em baixas velocidades para tirar o carro da inércia. O motor elétrico é muito mais eficiente e ele não fica funcionando quando o carro está parado. O motor elétrico não consome energia com o carro parado, então é ali onde está a grande economia de combustível. Uma vez que você passa ali, geralmente dos 50, 60 km por hora, o motor a combustão já entra para começar a tocar o carro, e caso a bateria abaixe a tensão dela, o motor a combustão interna também entra para ajudar a carregar a bateria do elétrico. Então você consegue ter uma autonomia boa dentro da cidade, mas na estrada as coisas continuam como sempre foram. Então basicamente você continua tendo um consumo ali perto dos 15, talvez 18 km por litro na estrada, o que fica bem próximo do consumo do carro convencional, o combustão interna sem ser híbrido. Então assim, é uma economia para quem roda em ciclo urbano, mas em termos de valores, geralmente não compensa porque você vai ter uma bateria cara, tem um sistema elétrico sofisticado, você tem uma manutenção mais complexa, mais cara. Então em termos de economia acaba não compensando, você teria que rodar bastante e rodar muito no ciclo urbano para você justificar financeiramente você ter um carro híbrido aqui no Brasil. Então em termos, em comparação com o elétrico, você também vai ter a desvantagem de você ainda ter um motor a combustão interna. A grande vantagem de um carro elétrico, na realidade, é você ter baixíssimo custo de manutenção. Você eliminando a manutenção do motor a combustão interna no carro elétrico, você elimina praticamente 80% da manutenção do carro. Essa é a grande vantagem de um carro elétrico. O consumo de combustível quase não faz diferença porque a realidade é que por mais que a gasolina seja cara, se a pessoa usa dois tanques por mês, ela usa ali seus mil reais por mês, ela não consegue reverter isso em uma baita economia anual que vai justificar ela pagar uma bateria cara demais ou um valor muito mais alto do que a versão a combustão de um carro. Geralmente, um carro elétrico custa o dobro do que a versão convencional a combustível fóssil. Então essa matemática nunca fecha. Se você tem um carro de 150 mil a gasolina e se você tem esse mesmo modelo elétrico a 300 mil, 150 mil reais de gasolina você não vai gastar em 10 anos e você vai ter que trocar uma bateria daqui a 10 anos que vai custar muito dinheiro também, próximo do valor do carro. Então a conta acaba não fechando no carro elétrico por conta da gasolina se você for olhar única e exclusivamente. O que pode ser que compense é que você nesse meio tempo não teve que trocar óleo, não teve que fazer manutenção, trocar vela, correia, nem nada disso. E aí você acabou economizando no carro elétrico morrendo elas por elas ali. Então existe sim meio que um misticismo aí de que o carro híbrido, o carro elétrico, é muito mais em conta, você vai economizar dinheiro e isso é o futuro em termos de, assim, economicamente falando, mas a realidade é que esse futuro ainda não chegou aqui no Brasil. O dia que o sistema elétrico for muito mais em conta, os motores elétricos forem baratos, as baterias, a tecnologia das baterias for muito mais em conta, talvez compense, mas hoje ainda não é o caso. Se você tem grana para comprar um carrinho zero quilômetro top de linha, não necessariamente você precisa comprar um carro zerinho, você pode comprar um ousadinho, mas eu não recomendaria você sentar num híbrido, principalmente se você for pegar um híbrido com mais de 5 anos de uso, e aí vai ser a hora que vai começar a dar uma manutenção no sistema elétrico, e aí pode ser que você tenha um custo muito alto de manutenção, coisa que não teria no carro, bem novinho aí a combustão interna. Então essa é a minha opinião, se você tem um carro híbrido ou elétrico, quer compartilhar a sua experiência, por favor, bota aqui nos comentários e até a próxima.